Depois que o vídeo com o primeiro teste da bicicleta aquática viralizou e eu falei que nós iríamos resolver o problema, e eu ia postar outro vídeo mostrando como ela iria ficar. Aqui nós já tínhamos terminado todos os reparos, foi alongado a frente e a traseira para dar mais estabilidade, e foi pintada para dar um acabamento e ficar bonita. Aí então levemos ela para a água para fazer um novo teste, e ela ficou excelente. Apenas ficou com um barulho na corrente que estava estralando, mas é fácil de resolver. Como muitos pediram, está aí o vídeo mostrando como a bicicleta aquática ficou. Aqui eu estava refazendo a cena do vídeo do primeiro teste.